Pedro Mateus tem 14 anos e luta há mais de um ano contra um tumor cerebral agressivo que lhe tem tentado roubar o sorriso. Mas Pedro é forte, decidido e já encontrou a receita para continuar a lutar. Um dia de cada vez e seja o que Deus quiser porque a vida são dois dias. Esta foi uma receita que passou de mãe para filho. Eunice acredita nesta fórmula e trabalha cada dia para que o sorriso aumente. Desta feita batalhou para realizar um dos maiores sonhos do filho. Conhecer a equipa do Supar Lisboa e Benfica. Foi a ideia da mãe com a ajuda de uma mãe de uma amiguinha dele que na altura até raspou o cabelo com ele na altura da radioterapia e teve essa brilhante ideia há quase um ano atrás mais ou menos de enviar esse desejo de Pedro para a fundação do Benfica. E a gente já estava mais ou menos assim sem esperança quando nos contactaram e pronto foi mesmo. Acho que foi no time certo. Acho que as coisas têm que acontecer no momento certo. Se fosse quase um ano atrás não teria essa magia que teve agora. De repente ele estava lá e o Pedro nos contactaram e pronto. Você vai poder conhecer os jogadores que você tanto gosta, que você vê e vibra tanto. Enquanto ser humano é um dia de cada vez. Eu achei curioso até que ele respondeu isso porque é o que eu costumo responder. É mesmo um dia de cada vez porque a gente está aqui nesse mundo. A gente não sabe. A gente tem que ser feliz agora. Não é vou deixar para ser feliz amanhã quando eu me formar, quando eu tiver um carro. Não. É já agora. Se o dom da vida foi nos dado nesse momento. Então é esse momento que a gente tem que curtir e aproveitar. O que significa dar para ele, além do amor e do carinho e do cuidado, dar para ele também aquele impulso, aquela esperança de sonhar e para ele lutar mesmo contra aquilo que ele tem. Acho que é uma alufada de ar fresco nessa altura para ele e para mim eu fico muito emocionada de estar aqui com ele. Partilhando todos os momentos bons, maus, mágicos, não tão mágicos. O seu maior ídolo é Júlio César, mas para este benfiquista conhecer todo o plantel é um sonho que herdou do pai. Estou nervoso. É um sonho ver tantos jogadores juntos que eu gosto. Foi por causa do meu pai que ele gosta do Benfica, então siga as pegadas dele. Um após outro, todos os jogadores contribuíram para um dia indesquecível. Seguramente que o sorriso do que falámos antes aumentou bastante. Legal. Tudo bem? Vamos tirar uma foto aí com sorrisão? Está. Está visto? Está. Mostrar.